Foi na PR-483 saída para Ampere na manhã da segunda-feira. Envolveu esse carro, que era ocupado por duas pessoas e esse outro em que estava uma mulher. Após a batida de frente, os bombeiros e agentes do SAMU foram ao local e prestaram atendimento à mulher. A polícia rodoviária também atendeu a ocorrência.